o comandante vai reconhecer o local ver se é o local onde eles têm que levar o passar né pelo pelo ponto de controle não é o local ainda que você vai conduzir a munição não é só um ponto de controle é isso comandante ainda falta mais quatro pontos é um ponto de controle então o comandante está indo ali fazer o reconhecimento o comandante foi ali na frente fazer o reconhecimento do ponto para verificar se está no local correto pra vocês conduzir então a munição até o local designado não é isso e aproveita agora para dar uma descansada tomar uma água é isso e do resto como é que está o resto é a pausa o acampamento segundo acampamento você já era militar não sei o primeiro acampamento como é que foi mais difícil que esse tá o primeiro foi mais difícil por que esse esse está sendo mais técnico como o próprio comandante do da ombd mais técnico né mas técnico a preocupação sua atual a preocupação sua agora o que você está sentindo é mais físico ou mais a pressão psicológica da dos estudos de aprender aqui no momento é o físico físico mas no dia a dia tem mas eu pego muito psicológico também dia a dia você fala no dia a dia porque porque é mais é muita teoria né hoje é mais prática então o que é mais desgastante é o físico sim senhor capítulo beleza não vou atrapalhar não vai lá vai lá então permissão diga o ponto de controle então a patrulha vai conduzir vai conduzir ou não vai o comandante vai vamos lá vamos lá e eles aqui não vai a gente vai primeiro recolher e depois a gente vai voltar para ajudar eles entende vamos lá vamos ver o ponto então vamos ver o ponto de controle o que que é o ponto de controle o que que marca o ponto de controle ponto de controle vou mostrar o que que é o ponto de controle comandante já pegou ali as informações ele encontrou aqui ó aquilo ali é um ponto de controle é um prisma ali tem um picotador ó tá ali ó vermelhinho e aí ele vai picotar a carta no local designado para comprovar que ele passou por aqui que ele passou pelo caminho certo é isso então vamos ver o que é 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 o que